Cuidar de quem cuida. Este é o nome do projeto criado pelos grupos Inclusão para Todos e Gama, Grupo de Apoio às Mães de Autistas. A ideia aqui é proporcionar às mães um dia inteirinho de cuidados pessoais e de beleza. E o Salão Autoestima, ligado à Vila Criativa do Mercado, foi o espaço escolhido para executar este dia tão especial na vida dessas mulheres. Um dia de beleza. Então, os nossos alunos e professores estão oferecendo essa tarde especial para essas mães tão especiais também. Elas estão aí tratando o cabelo, fazendo manicure, pedicure e também design de sobrancelhas. Os alunos estão colocando em prática todas as atividades que eles tiveram a teoria, e hoje eles podem colocar na prática e atender essas mães com tanto carinho. Hoje são quatro mães e assim vai acontecendo ao longo do mês, todas as segundas-feiras. Oportunidade enquanto os filhos estão em terapia e elas estão aqui cuidando delas, cuidando da sua autoestima. É um momento delicado que a gente está passando, esse momento de pandemia, onde essas crianças estão muito tempo em casa e essas mães naturalmente estão sobrecarregadas. Então, hoje o dia está destinado a elas. Nesse prédio, ao lado do mercado municipal, o Salão Autoestima existe há mais ou menos um ano, porque o local foi estruturado com a verba arrecadada no baile da cidade do ano passado. Mas o que quase ninguém sabe é que no ano que vem o projeto completa 30 anos. E neste período já formou mais de 2 mil profissionais da beleza. Profissionais que deixam a gente cada dia mais bonita. E hoje vão dar um up em mim também. Vamos prestigiar o trabalho dessa turma? Tudo bom, Marcela? O que a gente vai fazer hoje aqui? Fazer a laqueagem. Pode caprichar, fica à vontade. O Salão Escola Autoestima, ano que vem, completa 30 anos, já formou mais de 2 mil alunos. A grande maioria já está no mercado de trabalho, sustentando famílias, mudando histórias, ressignificando muitas vidas. Um projeto encantador e mais do que eles terem esses 30 anos, a gente vai fazer a quantidade de pessoas e a quantidade de vidas que foram transformadas através desse projeto. Famílias que tiveram um novo rumo a partir de uma requalificação de uma mãe, de uma avó ou de rapazes na barbearia, pessoas que puderam ter suas vidas transformadas, empreender e dar outra oportunidade para os membros da sua família. No dia a dia a gente não consegue fazer, final de semana então, que a gente tem que acabar tirando para brincar, para divertir um pouco eles, aí acaba a gente se esquecendo mesmo. E essa oportunidade aqui foi muito boa. Era um relaxamento, conhecer pessoas diferentes, isso é bom, sair de casa, isso é bom. E aí, gostaram? Bem melhor, né? Música Música